Temos hoje a margem necessária para proceder à atualização das pensões no ano de 2024 com a correção integral da base no cumprimento da fórmula de atualização das pensões. Este foi um tema que tem sido amplamente debatido na sociedade portuguesa. Nós reafirmamos aqui aquilo que sempre dissemos. Nós tomamos as medidas que são necessárias em cada momento à proteção das famílias e à proteção dos rendimentos em particular dos mais vulneráveis. Foi isso que fizemos relativamente ao ano de 2023. Fizemos-lo com o pagamento antecipado de metade da pensão do ano de 2023 e com o pagamento da outra metade durante o ano de 2023. E anunciamos que no seu devido tempo, no seu tempo próprio poderíamos tomar com os melhores conhecimentos dos dados do andamento da economia e das finanças públicas exatamente qual seria a decisão relativamente à base sobre a qual se iria fazer a atualização das pensões para 2024. O que este documento tem e contém é precisamente esse patamar necessário para que a atualização das pensões em 2024 se faça cumprindo na integralidade aquilo que decorreria de uma aplicação direta da fórmula das pensões sem adaptação no ano de 2023. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.